Olá, galera do Jai! Vocês estão bom? Beleza! Hoje, pega a pipoca, pega o Guaraná, que a história é longa! Bibi Kim! Se você não é aluno da escola, por favor, deixe seu like e aperte o sininho para as próximas notificações. Se você não é aluno, vai dar like, menino! Se você não me conhece, meu nome é Fábio Leão, eu sou coordenador técnico aqui da School of Jazz Guitar, aulas presenciais aqui e aulas online para o mundo! Aqui atrás de mim, os quadros de Fê Motta. Se quiser algum quadro, ateliê, não é aqui, fale conosco! Bora, vem comigo! Hilly B. King, nosso querido B. B. King, nascido em 16 de setembro de 1925, Itabina, Mississippi. Seu pai, Albert King, não o Albert King, que você conhece guitarrista, Albert King. Pai do B. B. King e mãe, Nora, ela King. Sua mãe o abandona aos 4 anos de idade e aí ele é criado pela vovó, isso era muito comum naquela época, né? Trabalhava como catador de algodão, mas ele reclamava, ah, vó, com esses pedros que tem muito espinho, né? O algodão machucava a mão e o sonho do menino naquela época, veja só, era pilotar o trator. Se ele pilotasse o trator pra ele, tava tudo certo. E eis que, aos 18 anos, ele consegue pilotar o trator! Olha só! Aos 12 anos, ele compra seu primeiro violão. Quem ensinou os primeiros acordes é o pastor da igreja. Ele também vivia cantando na igreja, aquela coisa do sul dos Estados Unidos, né? Essa história é importante pra Shushu. Em 1948, com 23 anos de idade, né? Ele já pilotava o trator desde os 18. Ele tá meio bígado e aí ele tá voltando de noite pro trator, ele tá meio desfileixado, ele pega o controle do trator, o trator vai pra dentro do galpão, pega fogo no galpão, ele fica desesperado. O que que ele faz? Ele foge pra Métis, cara. E aí, nesse ano, ele se apresenta pela primeira vez na rádio, no programa de Sony Boy Williamson. Lá em Métis, já, né? E aí, como o Sony Boy já tá saindo, ele tá entrando, ele acaba fazendo uns jingles de sabão em pó e acaba ficando como o Disque Jockey. Ele vai ficar nessa função como o Disque Jockey um ano e meio. Final dos anos 50, sai da rádio. E aí ele começa a gravar. E assim, tem várias gravações, tá? Mas a gravação mais emblemática é Miss Martha King, de 1949. E aí, um pouquinho mais pra frente. Ele compra o ônibus, ele tem o espírito empreendedor. Então, ele compra o ônibus, contrata a banda e começa a fazer turnê pela Hot 66 pra lá e pra cá, nos Estados Unidos. E nessa, ele vai ficando direto. Numa dessas turnês, surge a história da querida Lucília, sua guitarra, né? Bom, no livro tá uma coisa, na Wikipedia tá outra, os músicos contam outra coisa, Então, vai ser tipo, você decide, entendeu? Você vai escolher o final aqui, né? Começa uma briga no barco, um cara começa a bater o outro, tal, começa a pegar fogo, todo mundo sai correndo. E aí, ele diz que a briga começou por uma tal de Lucille, que era a garçonete, né? Tem outra história aí, outras fontes, que dizem que a Lucille, na verdade, saiu do meio do incêndio com a guitarra dele. Ele quis homenageá-la com o nome da guitarra. Então, sei lá, você decide, escolhe o final aí. Em 1969, o espírito empreendedor de B.B. King pensa. E aí, ele começa a abrir as turnês dos Rolling Stones, cara. Muitos músicos foram convidados. Eu não vou citar os nomes de músicos negros, mas é um monte. Não, eu não vou abrir pra esses brancos, não, eu não vou abrir pra esses brancos, não. Ele foi inteligente. Vejam só que interessante, vejam só a avenida que abriu pra ele, por ele pensar dessa maneira, né? Os músicos ingleses começaram a conhecê-lo. Bom, Dick Clapton, Gary Boone e muitos outros. Ele fez turnê em Presídio. Ele fez turnê em Uganda. Ele fez turnê na Nigéria. Ele tocou na África do Sul. Ele tocava em universidade. Ele tocava em escola. Ele tocava em tudo que era lugar, cara. Em 1970, de novo, no Newport Jazz Festival. Coloca aquele selinho aí, editor. Olha lá. Sempre esse festival. Esse festival é emblemático. Todo mundo do blues, todo mundo do jazz, que é importante, tocou nesse festival. Fez mais turnês na Austrália, Nova Zelândia, Japão, França e Alemanha. E aí, olha que interessante. 26 de julho de 1996, estava tendo a Guerra da Bósnia. E aí, de um lado estava a Rússia e os aliados da Rússia e de dois lados dos Estados Unidos. O que ele fez? Olha que legal. Ele estava tocando na Suécia, né? Ele pegou um avião, ele foi até o front da Rússia, tocou para os soldados russos, pegou o avião, cruzou a fronteira e tocou para os soldados americanos. Olha que sensacional. Em 1996, o Bibi King veio para São Paulo. Era a primeira vez que ele vinha, que eu tinha idade para ir no show e tal, mas eu não tinha grana. Então, eu fiquei lá na frente do Bourbon Street esperando como um monte de gente. Estava esperando. Estava uma vivuca, tanada e aquela baduça. Falei, cara, sabe tudo? Eu acho que eu vou ficar mais lá no cantão, né? E fiquem bem no cantão. Quando eu estou lá no cantão, eu vejo um carro preto grandão encostar. Aí, eu olho assim quem abre a porta. Isso é ele, Bibi King. Aí, eu peguei, ajudei ele a tirar a guitarra do porta-mala. Depois, ele fica complicado. E aí, ele fez assim, você não vai para o show? Eu falei, pô, é caro, né? Ele se empolga. A única coisa que eu consegui falar para ele. Em 2006, por recomendação médica, ele diminuiu a sua rotina de 300 shows por ano. Anote, 300 shows para 200. E aí, ele fez uma turnê de despedida que depois de despedida não tinha nada porque ele voltou a tocar. Nessa turnê de despedida, quem tocou com ele? Gary Moore, Eric Clapton, David Samuart, Stanley Clark, Bill McLaughlin. Nomes relacionados e ligados ao jazz. Todo mundo falando jazz e blues é coisa diferente. Eu sempre fico dizendo, é a mesma coisa. Bibi King morre 14 de maio de 2015, com 89 anos, dormindo. Em decorrência de uma diabetes bem severa que ele tinha. Ele morreu em Las Vegas e ele era viciado em bacará. Por isso que ele morava em Las Vegas. Então, quando ele estava um pouquinho parado, porque ele não estava em torneio, ele estava jogando o carteado. O legado. Ele é o rei do blues, bicho. Você tem que ouvir Bibi King. Lembrando, aqui na descrição do vídeo vai ter uma discografia para você pesquisar também, bem rica, que eu vou colocar aqui. E lembrando sempre, um relato lúdico para a gente brincar, para a gente se interessar pela vida do Bibi King. E lembrando, o Jair sempre vence. E lembrando, o Jair sempre vence.